E voltamos com mais Total War Three Kingdoms, e no episódio passado nós tomamos essa cidade aqui né, não apenas essa cidade, mas tomamos Pengsheng, que era a capital do Sao Sao, e avançamos para a terra dos vassalos dele aqui né. Bom, eu vou passar o turno aqui, e vamos rezar, rezar para conseguir avançar sem se ferrar né, vamos rezar para o Sao Sao cometer um erro, e não nos atacar, vim na terra do Gong Du, que aí eu consigo tentar defender as terras do cara para ele, vamos lá. Liu Bial quer cooperação? Eu acho que não, Liu Bial. Ah, ah, Sanse fez paz com Liu Bial e os vassalos dele, olha a manobra política, uma facção tentou espalhar rumores a seu respeito na corte imperial. Só o tempo dirá se esses boatos serão benéficos ou prejudiciais, olha só mano, fornecer alimentos para Galgano. Hum, ter 250 de união a gente conseguiu bastante aqui, era uma das quests do Liu Bail. Auxílio de forças armadas, o imperador agora é nosso amiguinho, como é que tá aqui? Caramba, a gente tá bem com o imperador. Vamos desgraçar o Sao Sao, diminuir o dele. Beleza, um exército inimigo entrou em nossas terras aqui, eu não acho que dê para vencê-lo, talvez a gente possa até tentar. Talvez o certo seja recuar dessa cidade aqui, pensando seriamente nisso. Hum, aqui. Cadê o Sao Sao? Ele sumiu, né? O cara desapareceu, ele era para estar aqui. Hum, vamos recrutar um aleatório aqui? Embora esses caras não se gostem, eu preciso de um exército maior aqui. Eu preciso de um exército maior aqui para poder... Para poder defender os lugares aqui. Beleza, tiro isso daqui. Olha! Milícia de lanceiro parece ser... Acho que eu vou recrutar uns dois espadachins, vai. Pronto, os dois milícia de sabre. Eu posso recrutar duas balistas... Dois, como é que se diz? Dois trabucos e deixar o resto de arqueiro. No começo vai me ajudar a ter trabucos. Esse cara é um administrador, né? Pelo menos ele tem batalha noturna. Que é uma coisa boa. Mas ele não tem... Aquilo que é mais importante. Que seria... Os bônus de... General, né? Cara... Eu não sei se o Sao Sao vai me atacar. Mas eu definitivamente tenho que tomar... Tenho que tomar essa fazenda aqui. Vamos vir para cá. Vamos ficar aqui. Se ele vier para cá, ele me destrói. Eu estou aqui pensando agora. O Sao Sao é um problema. Deixa eu ver se eu dou upgrade aqui. Mais reserva... Menos suprimentos para os inimigos no local. Acho que isso aqui é melhor. Quartel de patrulha. O negócio é o seguinte, cara. O Iwan Shao é um imbecil. E perdeu. Deixa eu ver aqui. O que você perdeu, cara? O que você perdeu, meu amigo? Eu quero que você ataque aquele cara ali. Você devia atacar esse maluco aqui. O que você perdeu, cara? Não faz sentido nenhum que você tenha perdido aquela batalha. Você tem dois exércitos, um do lado do outro, cara. Eu nunca vou entender esse jogo. Tem vezes que é muito difícil de entender. Vamos lá. Eu posso lutar com esse merda aqui. Mas aí eu acho que meus generais vão perder. A gente está fraco, cara. Eu estou bem fraco com esse exército aqui. Eu tenho como recrutar... Não tenho como recrutar Siege Weapon com esse general. Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou vir para cá. O cara vai atacar a cidade ali. Eu vou ficar invisível aqui. E eu não vou ser atacado pelo cara. Enquanto isso, eu vou ficar mais um turno aqui na cidade, em Pengsheng. Eu não tenho como recrutar mais um general. Eu acho que até tem como recrutar uma mulher aleatória aqui. Ou esse cara... Não, esse cara aqui é ruim. Talvez cavalos. Olha só. Incompetente e bêbado. Rapaz, gostei do nome desse cara. Vou recrutar... Vou recrutar mais um desse cara aqui. Gostei do seu nome, meu amigo. Incompetente e bêbado. Vamos recrutar mais milícia de sabre. Pronto. Agora eu tenho um exército de três caras que se odeiam, galera. Por enquanto eu não vou colocar nada aqui. Olha lá, os três se odeiam, ó. Ele odeia o Mizu, que odeia o Eiyan e o outro cara, que odeia o Mizu. Muito foda. Vamos passar o turno de novo. Pera aí, vamos ver aqui. Eu tenho uma missão para fazer, não tenho? Deixa eu ver. A facção a seguir deve ter dez de alimento, Galgan. Olha, Galgan. Eu acho que eu vou dar um pouco de comida para o Galgan. Não, é esse cara aqui, né? Ele tem dois. Eu acho que eu vou... Oferecer para ele... Oferecer quatro de comida para ele. Pronto. Quatro de comida para ele. E se ele tiver dez no próximo turno, ótimo. Vamos lá. Paz com aliança? Não. Não. Os caras vão negar. Não tem como. Caramba, mano. Os caras tem... Beleza, o Shishi está em guerra com o Sanse. Ok. Liu Biao está vassalando um monte de gente. Tem uma emboscada aqui. O cara tentou emboscar a gente. A nossa foi descoberta e ele tentou fazer uma também. Eu acho que já tem como lutar aqui. Eu acho que eu já consigo lutar com esse... Com esse exército aqui. Vamos lá. Zhang Liao é o seu fim, Zhang Liao. Derrota a cirrada? Acho que não, hein? I think not. Eu acho que dá para vencer isso aqui. Vamos lá. Está ferrado, maluco. E vamos lá. Botei os caras paradinhos ali. E vou utilizar meus generais aqui nas batalhas aqui. O Zhang Fei e os cavalos vão atacar os caras ali. Eu só não sei se eu consigo ganhar duelos com o Zhao Yun. Ele está... Eu acho que ele está forte o suficiente. Vamos lá. Vamos vencer esse cara aqui, que é o vanguardista deles. Eu acho que com a passiva que o Zhao Yun tem, ele ganha qualquer batalha. Acho que ele ganha qualquer duelo que ele tentar fazer. O cara é um monstro, velho. Vamos atacar aqui. Ele já está ganhando o Zhao Yun. Habilidade em área. Pronto, metade da vida do cara já. Não vou duelar com o Zhang Yao. Boa. O cara fugiu do duelo aqui. Zhao Yun sobe no cavalo, Zhao Yun. Ae, boa. Dá para duelar de novo com o Zhao Yun, não dá? Vou duelar com esse outro cara aqui. Com esse Zhang Liao aqui. Os outros caras não querem duelar. Vou bater neles até eles morrerem, então. Dando em área. Ah lá, mano, o Zhao Yun, cara. O Zhao Yun consegue ganhar qualquer duelo, galera. O outro cara não tem a passiva de duelista. Vamos para cima do cara ali até ele morrer. Enquanto isso, a gente afasta os caras do Zhao Yun aqui. Boa. Derrubamos o cara aqui. Matamos o general inimigo. Vamos vir para esse lado aqui correndo. Não perdemos nenhum cavalinho ainda. Pelo que eu estou vendo. Zhao Yun está matando aqui. Enquanto isso, o Liu Bei vai defender os nossos exércitos aqui. Vamos vir para cá. Um pouquinho para cá. Cara, que merda. O cavalo está agarrado aqui, velho. Eu não vou mais voltar para cá, não, jogo. Boa, matamos. Pô, o Zhao Yun é muito forte, cara. Recupera o cavalo, Zhao Yun. Pronto, derrotamos dois generais aqui. Já era para o cara, mano. Por que esse machadeiro está aqui, velho? Dá um buff aqui. Meu irmão, que merda. O cavalo ficou agarrado ali. A milícia de cavalo ficou agarrada. Recua, recua. Esse fogo aqui, cara, na moral. Que estranho esse fogo aqui, hein? Esse fogo aqui está vindo de onde, cara? Não é flecha de fogo isso aqui, né? Vamos atacar aqui com o Zhang Fei e os cavalos. Melhor coisa que a gente faz. Vamos atacar aqui agora. Sai do mili para não morrer. Boa, derruba geral. Aqui não sobrou mais nada. Derruba esses espadachinhos aqui. Oh, sério isso, cara? Boa, conseguimos tirar daqui. Vem esse cara para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que vai? olha isso aqui Sobrou uns arqueiros aqui Pipocando a gente Vou meter flecha nesses caras aqui Vamos segurar os inimigos aqui Volta Liu Bei Beleza, nossos soldados ficaram sem munição Mas a gente tá ganhando Aqui ficou Ficou de boa aqui Bota pra correr aqui Charge aqui Foi uma boa batalha, hein Liu Bei tá fora do cavalo Que o jogo é troll Charge aqui Cara, esses malucos São indestrutíveis, é a impressão minha Os caras não vão embora, não Hum, eu vou charjar aqui Que é melhor Melhor do que morrer Vamos lá Toma Beleza Eu não curto muito batalha na neve Mas essa daqui foi boa, hein Vamos acabar com essas infantarias nojentas de roubadas aqui Batalha na neve é meio poluída, né É muito branco Você acaba esquecendo que tá numa batalha Você fica meio hipnotizado Mas a questão da fadiga Mas a questão da fadiga Ela faz os cavalos ficarem Prejudicados, né O cavalo anda muito mais devagar na neve Vamos matar Aqueles lanceiros ali Acho que acabou aqui, mano Não vou ficar mais perseguindo unidades Inimigas, não Deixa o Zawiyun fazer a festa ali com os lanceiros aqui Que são perigosos Olha, sem arma de cerca, hein, galera Vocês falam que Trabuco resolve tudo Mas uma boa composição de exército resolve bem também Beleza GG Ok Botamos pra correr aqui Dois duelos, mano Caralho, Zawiyun Eu vou pegar a reposição que eu tô precisando, tá Olha só Ahn Olha Por que eu matar Eu quero essa lança pra mim Me dar Reposição vai me ajudar mais aqui Ah lá Zhang Fei Cirurgião de guerra Ganhou mais XP E o Zawiyun Pô, também O Zawiyun fez a festa nessa batalha aqui, maluco Ahn Tá Acessório Cachorrinho O cachorrinho com instinto é bom pra ele Mas deixa eu ver um negócio aqui Ahn Batalha noturna Flecha ígnea Por que que eu pegaria isso Eu acho que eu já tenho esse bônus Eu não tenho batalha noturna não Com esse personagem não Caramba Agora eu tenho então Que estranho Eu pensei que eu já tivesse Beleza Ahn Cadê o outro general aqui General General Toma a lança pra você General Agora eu vou equipar umas armadurazinhas desse cara aqui Vou querer que esse maluco tanque e aguente umas porradas Bota esse cara aqui pra você Esse bichinho aqui Pronto Você não é lendário Mas vale a pena ser equipado né Não tem como ir pra escola sem caderno Vamos lá Vamos tomar a Shen de volta De volta não né Nunca foi nossa Vitória acirrada Eu acho que eu vou Eu não vou fazer aquelas batalhas nojentas tá Eu vou fazer uma luta normal aqui Eu não vou auto resolver não Porque senão a gente tá ferrado Vamos lá E vamos lá Catapultas Elas vão ajudar a gente aqui Os trabucos Por que que eu não tenho munição de fogo com esses trabucos aqui Eu tenho com os arqueiros Ah Eu acho que tá em outro personagem Provavelmente Vamos vim cá pra frente Porque senão os trabucos não vão acertar ninguém A gente não vai ter visão dos caras chegando né Corre aqui Corre aqui pra pegar os malucos aqui Tá todo mundo fugindo já Já botamos todo mundo pra correr já Por causa da flecha de fogo aqui ó Sai daqui filha da puta Por que que você tá indo pra cima dos caras ali cavalo Boa Tá morrendo tudo aqui Boa Mata tudo Maluco Vem a guarnição Hahaha Essa é a batalha relâmpago Acabou a munição das Dos trebuchês Vamos matar esses caras aqui rápido Pra gente ganhar um XP Pra gente ganhar um XP bolado Mano Quem que tá com fogo aqui nessa árvore Foram nossos arqueiros Não foram? Que bizarro Beleza Tá morrendo geral aqui Esses caras são muito ignorantes né Olha isso velho Eu vou vir aqui com os meus Meu pessoal Ah tem um capitão ali É o capitão que tá fazendo eles durarem tanto tempo na batalha Vamos mirar só no capitão aqui Mira só no capitão No que tu mira só no capitão Os caras fogem Charge aqui Malucos Os caras não fugiram não galera Vai entender né Ninguém fugiu Ah lá Tá fugindo agora Você mata aqui Vocês matam aqui Foi fácil isso aqui né Foi uma batalha bem fácil Vamos só acelerar pra pegar kill aqui A gente vai tá upando o Mizu E vai tá upando o outro maluco ali Mizu parece mijo né Quatro Mata logo velho Sempre que sobra um general só Os caras devoram morrer Aê Tá morrendo aqui Falta um capitão Pronto Exterminamos aqui Acabou maluco Falta mais um aqui Mata ele Mata Boa Matamos bastante hein Pegamos bastante kill Vamos ocupar a fazenda Beleza O rapaz aqui pegou nível Mais cadência de disparo pra ele Ou administração hein Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Até pegar tiro ardente Com ele Acho que não tem nada pra equipar Aqui nesse cara Autoridade É ele é um espião né Ele tem bônus de espionagem né Aqui tem uma guarnição Até que ok Eu acho que eu vou tomar Essa cidade de Shang Acho que é uma cidade Que eu precisaria tomar Cadê a minha generoa Eu acho que já dá pra atacar aqui Caramba mano A gente tá num avanço Sem parar né Aqui tem uma guarnição bem forte Espadachins e cavaleiros aqui Como é que eu vou fazer Esse avanço sem me ferrar Deixa eu pensar Aqui em Dong Eu preciso da upgrade Pra melhorar a ordem pública Do lugar Vamos terminar de acabar Com esses caras aqui Vitória incontestável Morra Desgraçado Beleza Eu não só derrotei meus inimigos Como eu também protegi Os meus aliados Do outro lado do rio Isso é muito bom Beleza Eu peguei mais reposição Eu vou me curar Quase que inteiro No próximo turno Eu acho que eu consigo Chegar aqui Tenho quase certeza No próximo turno Enquanto isso Lady Mi Minha bela esposa Eu acho que eu posso Fazer um cerco aqui Derrota incontestável Olha 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 Vai ser muito difícil Tomar esse lugar Eu posso fazê-los Morrer de fome Né Eles tem muito cavalo Cara Como é que pode Doido Vamos falar o seguinte Ronpe o cerco Eu não quero mais ficar lutando Batalhas É Batalhas acirradas Assim Não vale a pena não É Eu tenho medo De ficar perdendo elas E acabar Vindo um exército gigante Do Salsal E acabar comigo Cadê o Gong Du? Ah Gong Du Eu preciso que você ataque Um assentamento inimigo Gong Du Toma essa fazenda aqui Gong Du Não é difícil Gong Du Uma fazenda Gong Du Faz isso Gong Du Por favor Ah meu Gong Du Tá lá em cima Cara Ai Gong Du Rapaz Ah O Yuan Shao Vassalou O Yuan Shao Vassalou O bandido Da montanha Ali em cima Acabou a guerra Legal Guerra contra o bandido Da montanha Acabou Puro sangue marrom Eu acho que dá pra colocar Esse puro sangue marrom Nesse cara aqui Vamos lá Puro sangue marrom Nele Ah O Salsal Subiu Olha que Olha que covarde Ah Eu poderia lutar Contra esse exército Dele aqui Com as minhas armas De cerco Talvez fosse uma boa Tentar fazer uma batalha Contra ele aqui Mas deixa eu pensar Primeiro Tem como enfraquecer O exército dele? Não tem como enfraquecer O exército dele? Ahn Mais renda de comércio Renda de campesinato Mais população Acho que isso aqui Não é bom Ahn Vamos pegar Vamos pegar bônus Em Pengsheng Pronto Pengsheng Agora tem um bônus De construção Aqui Próximo turno Eu vou gastar uma grana Aqui nessa cidade Ah O Gong Du Tá descendo Provavelmente Porque ele tá Assumindo as coordenadas Que eu mandei Cara O negócio é o seguinte Ahn Vamos vir pra cá Eu acho que a aura De emboscada É grande aqui Não é? Ou eu deveria Atacar Esse lugar Aqui Ahn Ela recrutou Mais soldado Cara Que mulher Desgraçada Velho Vamos fazer Emboscada Aqui Cara O exército inimigo Não tá brincando Comigo não Vamos tomar Essa fazenda Aqui em cima Vitória incontestável É minha fazenda Trouxa Aos poucos A gente vai Enfraquecendo O Salsal A ponto dele Ficar sem comida O problema É perder Graça imperial Deixa eu aumentar A minha graça imperial Eu vou ficar aumentando A minha graça imperial Porque Ficar perdendo ela É um problema Ahn Tá bom Eu deveria ter Umas unidades mais fortes Nesse exército Aqui Desse carinha aqui Machadeiro é bom Que ele parte O escudo dos inimigos Né Mas é uma parada Difícil de você Upar Eles são fracos Eita Maluco Ah O maldito do Sanse Tá subindo por aqui Galera E agora Talvez eu deva Convocar um exército Aqui embaixo Pra me defender Ahn Deixa eu ver aqui Como é que estão As tarefas Né Renda da indústria Acho que eu vou Tirar Tirar Peraí Qual que é o mais poderoso Agora Eu vou tirar os dois Vai Eu vou tirar os dois Pra gente poder invadir Os lugares Porque senão a gente Tá ferrado aqui O negócio é o seguinte Cara Eu posso atacar O Salsal Hum Seria uma boa Batalha Né Trabucos Tacando pedra Na cabeça Do cara Eu acho que não é Batalha que Trabuco não ganhe Né Eu tenho medo Do Salsal Mas eu acho que Eu ganho essa batalha Vamos lá Derrota incontestável O jogo Definitivamente A gente não entende Como a gente Pensa Né Vamos salvar Vamos lá E vamos lá Eu definitivamente Fiz uma estratégia Que eu não sei Se vai dar certo Aqui Vamos pegar Esses caras Aqui Fazer uma linha Aqui Eu tinha arrumado De qualquer jeito Mas agora Eu vou arrumar Melhor Aqui Faz aqui Bota esse lanceiro Aqui dentro Vamos para o seguinte Eu vou usar Eu vou usar os meus cavalos Aqui Para meio que Segurar o avanço Do exército Do Salsal Tem um problema Muito grande Aqui O Xuxu Que é o cara De lá Ele tem a mesma habilidade Que o Weiyan Que é o golpe Imprudente Os dois Podem massacrar O meu exército Com uma porrada Só Literalmente Então eu tenho Que levar Os caras Aqui Para tentar Fazer um estrago Lá Eu vou desativar O Fire at Will Da catapulta E vou levar Esses caras Lá Para fazer um estrago O Xuxu É muito forte Cara Ele vai Dar trabalho E vai dar Porrada na gente Será que eu consigo Trigar a habilidade dele Vamos lá Se eu trigar Que ele use A porradona No chão E sair antes Eu consigo Sabotar A habilidade dele Do chão Cancela Duelo Ninguém vai duelar Você está atirando Por que Meu amigo Eu acho Que eu consigo Acabar com a cavalaria Dos caras Aqui Galera Vamos lá Eu acho Que eu consigo Sabotar A cavalaria Dos caras Aqui Eu acho Que eu consigo Deixar O meu pessoal Atirar aqui E acabar Com a cavalaria Deles Vamos lá No escuro Vai ser difícil No escuro Não vai ser fácil Ô filha da mãe Cadê Aê Vamos lá Prontão Vem aqui Porradão No chão Golpe imprudente Pronto Já arranca Metade da defesa Aqui Eu acho Que eu consegui Acabar com os caras Aqui Eu preciso Fazer a cavalaria Embora Se eu fizer Ela ir Embora Eu ganhei Uma foi Embora Boa A outra Foi embora Aqui eu ganhei Não vou ganhar A luta Mas as cavalarias Eu ganhei Aqui Não Não Gasta munição A toa Arqueiro Pelo amor De Deus Vamos Se aproximar Aqui Com os caras O chuchu Vai usar A habilidade Aqui Meu Deus Para Cara O chuchu Tem a amedrontar É isso É por isso Que os caras Estão fugindo Dele Eu acho Que ele tem Ele tem A assustar Por isso Que ninguém Consegue lutar Com esse merda Cara Ele vai usar A habilidade Dele aqui Vamos ver Ele vai usar Ou não Ele vai usar Ou não Eu vou ficar Fazendo esses Cycle Charges Nele aqui Ele vai usar Uma hora Ele vai usar Um porradão No chão Eu preciso Eu não posso Deixar que ele use Cara Vamos ficar Dando aquele Charge Maroto Aqui Para tentar Enfraquecer O cara Tá morrendo Ele Se eu conseguir Derrubar Esse gordo Aqui Mano Vocês não vão Atirar aqui Não Cara No arqueiro Que merda O que está Acontecendo Com vocês Mete fogo Aqui no meio Do mato Na floresta Boa Fizemos Todo mundo Correr Aqui Agora Olha só Fizeram A gente Correr Também Desgraça Vamos acabar Com esse maluco Aqui Derrubamos Ele Acho que a gente Derrubou Derrubou Ele O Sal Ele Tá puto Vai vir Pra cima O Zan Yun Que é esse maluco Aqui também Tá puto Vamos Vamos vir Pra cá Tem os Lanças De Gin Zong Ali Que eu Preciso Derrubar Eles Com Flecha Também Olha o range Dos caras Maluco O range Dos caras É insano É uns troços Que eu vou te contar O cara Tá bufado Porque o amigo Foi falecido Mas a evasão Corporal Que eles ganham É tão pouca É tão pouca Que não vai fazer Diferença Nenhuma Pra gente Se eles tem Ou não Evasão Vamos meter Flechadita De foguito Por que a floresta Não pegou fogo Em jogo Em Total War Three Kingdoms Por que a floresta Não pegou fogo Vamos lá Vamos pra cima Ah lanceiro Não Pelo amor de Deus Tá cheio de lanceiro Aqui Vem pra cá Tem uns caras Escondidos No mato Ali Velho Taca fogo Ali nas milícias Ali O Salsal Vai acabar Com a gente Vamos pra cima Dele O problema É Salsal Aqui Vamos levar Ele pro canto Se a gente Levar o Salsal Aqui pro canto Ele morre Já era Já era Morreu Acabamos com ele Atira aqui Ele pode até Tá buffado E tudo Mas Se a gente pegar ele Aqui ele morre Eu não vou conseguir Usar skill Em área não Doido É impossível Usar skill Cara Os bonecos Andando porrada Na gente Tem alguma coisa Errada Alguém Tá dando Assustar No meu exército E meu exército Não tá conseguindo lutar Deixa eu ver Aqui Se não é a gente Que tá fazendo Também Tem essa parada Também Boa Deu um porradão No Salsal Aqui Ah lá Tem alguém O que tá acontecendo Aqui velho Tem alguém Dando assustar Na gente Não sei se é o Salsal Alguém tá usando Essa parada Na gente Tá fazendo a gente Não conseguir lutar Eu consegui fazer Os caras Ficarem presos Aqui Derrubei o Salsal Ótimo O negócio é ganhar Agora Vamos usar flechada Normal Não Fogo Vou meter fogo Aqui Na moral Esse cara Aqui tá Meio com medo Ele não vai lutar Não Esse maluco Puta merda Taquei fogo Na floresta Aqui Eu sou muito burro Velho Vai embora Geral Aqui Corradão em área Da Fênix Pronto Dá aquele Porradão Maroto Cerca aqui Esse cara Esse cara que tá Escaldado Tipo ele não vai Conseguir lutar Esse cara Faz a barreira Aqui Mano Mano Vocês estão de palhaçada Estão parados Ah Esses caras tão vindo lutar Impressão minha Porra Eu acho Eu acho que Essas unidades Do Salsal Tem o Assustar Aquela habilidade Escruta Vamos Charjar Aqui Olha esse cara O cara não morre Velho Aqui Aqui tá Dendo mais ou menos Certo Vamos ficar aqui Parada Charjar Aqui Aqui A gente tá Metendo flechada Aqui Eu vou ativar Essa parada Aqui Pra diminuir A invasão Pronto Dei um debuff No cara Parece que não Funcionou Não Vou tentar derrubar Aquele cara Ali Vamos lá Vitória Cara Derrotamos O exército Mais poderoso Do jogo No começo Não tem mais como Impedir a gente A gente vai Voar agora A não ser que O Salsal Ganhe Alguma amizade Com o imperador Aí sei lá Boa GG Os três vão precisar Se recuperar Agora Se ferrou Maluco Eu vou pegar Reposição Fight Bom galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Eu acho que Eu já lutei O suficiente Contra os meus Oponentes Aqui No próximo episódio De Total War Three Kingdoms Eu vou tá Destruindo esse Vassalo aqui Do Salsal Esse maluco Aqui E a gente Vai tá Se defendendo Do Sansei Que provavelmente Vai vir por aqui Eu acho que Eu posso até Convocar um exército Aqui né Eu tenho que Pensar Eu tenho que Pensar Depois que os Caras saírem Da tarefa Aqui A gente Convoca um exército Beleza Obrigado E Fui Eu tenho que